Ok, somos seres imperfeitos Mas ninguém pode julgar nossos defeitos Lutei contra a saudade, eu tive medo Que a distância quis, tentou me machucar Eu fiz essa viagem, pois te quero Eu vim aqui, eu vim pra te encontrar Eu estou aqui, eu vim pra te buscar Ok Meu bem, tá tudo certo Ninguém vai desfazer o que está feito Fiz minha morada em seu peito Não vou mais fugir, tentando me enganar Estou apaixonado e não tem jeito Eu vim aqui, eu vim pra te encontrar Eu estou aqui, eu vim pra te buscar Tô brincando Vou à luta, amor Não me rendo Não me entrego Amor, tá brincando Se a distância soube Eu iria esconder esse amor Eu iria perder teu amor Ok Somos seres imperfeitos Mas ninguém Pode julgar nossos defeitos Lutei contra a saudade, eu tive medo Que a distância quis, tentou me machucar Eu fiz essa viagem Eu fiz essa viagem, pois te quero E eu vim aqui, eu vim pra te encontrar Eu estou aqui, eu vim pra te buscar Tá brincando Vou à luta, amor Não me rendo Não me entrego, amor Tá brincando Se a distância soube Eu iria esconder esse amor Eu iria perder teu amor Tá brincando Vou à luta, amor Não me rendo Não me entrego, amor Tá brincando Se a distância soube Que eu iria esconder esse amor Que eu iria perder teu amor Que eu iria esconder esse amor Que eu iria perder teu amor Ok Somos seres imperfeitos Deus 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 必an te merci Inscreva-se Obrigado.